Dentro do projeto, a gente já tem conversado sobre isso, até assim, eu sempre coloco o pessoal do judiciário, o pessoal das assembleias legislativas, enfim, todos os poderes estatais também quando contratantes de mão de obra, quando empregadores, sim, eles estão sujeitos ao E-Social, só não se sabe exatamente quando, muito provavelmente, muito provavelmente, serão após todas as empresas privadas entrarem. Então, aí é preciso cuidar, porque o E-Social, por exemplo, ele é um empregador normal, até onde eu sei, lá todo mundo é seletista, ou grande parte lá é seletista. Sendo seletista, não vai ter mais a Cefip. Como é que vai informar o recolhimento do FGTS e da contribuição para a Previdência? Só tem um jeito, E-Social. Quando que a Cefip morre? Em janeiro de 15. Então, provavelmente, seja lá a data de vocês. Mas isso só depois que sair um ato legal. Concorda, Luciano? Só dá para ela as boas-vindas, bem-vindo ao SPED. Não é que você está dizendo, o Mauro está te apresentando, bem-vindo ao SPED. Você, as prefeituras, o Tribunal de Justiça do Estado, todo mundo está dentro do SPED. Não tem como, essa é uma nova realidade, o conceito novo. A gente até fica querendo, por tomara que para mim isso não, mas para ti também. Obrigada. Para aquela comunidade religiosa, por exemplo, uma associação e tal. E aí tem um jardineiro, tem um porteiro, tem... Acabou. Está no E-Social. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.